É o sol, eu sei Quanto amor eu gastei Sem saber que era só pra você Eu só tinha de ser com você Havia de ser pra você Se não era mais uma dor Se não não seria o amor Aquele que o mundo não vê O amor que chegou para a tarde O que ninguém deu pra você O amor que chegou para a tarde O que ninguém deu É você que o efeito de azul Me deixa morrar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Se ao menos pudesse saber Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só de mim Que eu sempre fui só de você Você sempre foi só Que eu sempre fui só de mim E aí E aí Música É você que o efeito de azul Me deixa morar nesse azul Me deixa encontrar minha paz Você que é bonito demais Só menos poder se saber Que eu sempre fui sou de você Você sempre foi sou de mim Que eu sempre fui sou de você Você sempre foi sou Música Sempre foi sou de mim Se você não sei Vou roubar um bebido Sempre foi Sempre foi sou de mim Você sempre foi sou de mim Que eu sempre fui sou de você Você sempre foi sou de mim Que eu sempre fui sou de você Música 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 Música